Tudo o que eu quero, shout it Yeah, yeah Por dela se deu mari Chalei, me bato bem, eu desci e pare Não posso culpar teu pare Chegas devagar, até fico sem ar E a culpa é do teu pare Tudo o que eu quero, shout it Toca nesse pare Yeah, yeah Viaja no teu mundo, me perdem, esse teu pare Yeah, yeah Chalei, me bato bem, a culpa é desse teu pare Só posso culpar teu pare Chegas devagar, até fico sem ar E a culpa é do teu pare Hoje vás esquecer o mundo lá fora Concentra-me que eu vou Vou-te fazer por Deus o sentido de todas formas Vou cama hoje em mim, ma boi Quero-te ver Bem sexy, be Bingo, se tu diria por mim Espera por mim Tô quase aí Hoje a noite vai ser assim Mambos dozes, sei que queres Mambos loucos que preferes Trago comigo o tom lingerie Troca pra mim, quero de sexy Yeah, pra uma destra não haja um lap dance Continuo assim com uma boa cast Passagens de leve pra aliviar o stress Tá bom de lá mexer, não passa pra sex Deixa um explora duro partir no corpo Mexa assim, baby, para um pouco Não canta, não tá Mas é quase da berna E a culpa é do teu body Tudo que eu quero, chore, toca nesse body Body, body Yeah, yeah Viaja no teu mundo, me perdem Nesse teu body Body, body Yeah, yeah Charei um bato banho, a culpa é desse teu body Só posso culpar teu body Chegas devagar, até fico sem água E a culpa é do teu body Tudo que eu quero, chore, toca nesse body Tudo que eu quero, chore, toca nesse body Body, body Yeah, yeah Viaja no teu mundo, me perdem Nesse teu body Body, body Yeah, yeah Já nem me bato banho, a culpa é desse teu body Só posso culpar teu body Que tal você sabe assim, baby Amor, pelo que eu quero, quer te terme Nesse teu body É do teu body Ó구나 Próprum d Citio